Aí mamãe, hoje tem ginástica pra você, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Subir a cabeça da câmera um pouquinho. Isso. Olha, a senhora não vai cair pra lá. Olha o fio, olha o fio. Balança assim, ó. Isso. Bem. Isso. Ah, já tá dando calor. Começou uma parte. Ainda bem que eu vim de berrudo e tudo. Vai. Balança, balança. Isso. Sete. Ah, roda. Troca de lado, roda pro outro. Presentinho de cara picuinho, olha que lindo. Elas que fazem lá. Adoro. Balança assim um pouquinho, ó. E isso. Sabalança. Sabatinho de cara picuinho. Oh, doce no. Tô, 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 blá. Vai. Isso. só balanção balança o papinho aí balança, balança tá bom vai 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 gente olha aí segura cheguei pulando vai vai deixa esse joelhinho um pouquinho acelerou só isso vai, hoje nós vamos bater perna, barriga e bumbum balança de novo é isso aí que seria vai 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 Segundo, parou, respirou, voltou, trocou, muito bem, olha lá atrás, subiu, voltou, subiu, voltou, olá embaixo, segura, aí, segura, balança o bumbum, balança, 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 balança aqui o bumbum, segura, aí, puxa a terra, aí, rapidinho, rapidinho, segura aí, puxa a tua, mais um pouquinho, puxa a ponta do pé, aí, subiu, parou no meio, respira, sopra, respira, sopra, mais uma, respira, puxa, abriu, aí, subiu, alonga lá atrás, aí, subiu, joga o pescoço na frente, assim, virou pro latinho, roda o chão, fora lá em cima, aí, trocou pro lado, vira, foi, bom dia, para todos os que eu não vim aí, aí, muito bem, abriu, tenta, eu vou te derrubar, 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 e aí, assim, foi, um pouquinho, salva, lança, O que é isso? Puxa eu acho, vai, eu gostei hein, 5, joga a frente, vai, isso, vai, isso, força, fechou de novo, mais um pouquinho, de novo, vai, fecha na frente, isso, direita e fecha, direita, isso, 5, vai, e aí assim que eu to de olho aí, 7, 8, vai, 1, 2, 3, só, direita, esquerda, isso, Vamos lá, vamos lá. 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 Colocou de perna para a direita e olha o braço junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, sobe, puxa, sobe, puxa, sobe, puxa, sobe, puxa, sobe. Vamos lá, vamos lá, puxa, 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 puxa. Vai lá, puxa, puxa. Vai lá, puxa, 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 puxa. Tira lá, subiu e pum! Isso, sai! Ó, parece um jogo de tiro Trouxe de lado, agora pum! Isso, ó lá! Só puxa, ó! Isso, isso, é isso mesmo! Pois! Vamo resistir mais também do lado de lá e... ... ... ... ... Troca de novo, outro lado, vai! Ai, eu errei! Segura! É aqui! Deu um tilt, deu um tilt! Já voltou! Baixando, segura! Segura aí! Deu uma enrolada, mas já passou! Segura aí! Atenção, começa tudo com a perna direita! E foi, pum! Vai! Vai! Não para não, não para! Continua! Só mais um pouquinho! Isso! Depois eu quero conversar com o Enzo! Tá, Enzo? Continua aí! Para não! Não! Isso! Trocou em esquerda! Vai! Isso! Vai do foco! Deu um enrolado, tá? Baixando! Fera! Espera! 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 Deixa só me achar! Atenção, começa com a perna direita, de novo! Um, dois, e vai, não para, vai e volta, assopra e tira, assopra, foi, agora vai a história e tira, assopra, foi, agora vai, não para, 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 não Mais um pouco, bem. Atenção que vai mudar tudo pro lado esquerdo. 7, agora foi. 1, 2, 3, 4. Sobra e retira. Sobra e retira. Eu vou vir lá, aqui. Isso, bem. Sobra e retira. Isso. Trouxe o outro lado, vem. Outra. 3, 2, 3. Sobra. Curta na frente e retira. Vira lá. Sobra e retira. Sobra e retira. Mais um pouco, bem. Sobra e retira. Sobra e retira. Sobra e retira. Sobra e retira. Segura e retira. Segura com a perna direita, vem. Última sequência, caixa aquecimento. Vem. Vem. Sobra e retira. Sobra e retira. Sobra. Sobra e retira. Bele. E aí, vai. É por isso que o Mil melhorou. Estou consciente dele. O Mil, filha. Trocou? Isso. Troca. Trocou. Perna direita e corre. Olha lá. Olha lá. Tira. O braço encosta no corpo. Isso. Só mais um corpo, vai. Atua, vai. Isso. Aquecimento em free step. Puxa a pezinha atrás, vem. Vai. Isso. Vem partinho, puxa. Pisa, 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 puxa. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vai. Vai no pouquinho. Continua. Vai no balanço. Vem partinho. Vem partinho. Vem partinho. Vem partinho. Vem partinho. é muito impressionado nossa como a dona Sebastiana está novinha é isso que ela está fazendo vai olha dona Nilda essa dona Sebastiana emagreceu mas ela faz muito forte você vai fazer calorias agora no seu ritmo ficou muita caloria troca vem vem chupou pedrinha isso vai isso puxou lá atrás isso continua segura pode subir vamos começar a parte das pernas segura aqui não era só um aquecimento era só para aquecer tá muito bom fechou aperta o momô vamos do básico vai sobe vai abre o tronco aperta esse momô vai isso já já vai beber água tá muito seco tudo aqui papagaio, arara, seriquito só de igual a seca curu, muda alto balança balança pequenininho, pequenininho assim aí olha para frente abre o topo deixa a porta do joelho passar do pé eu quero que faça isso agora trabalhando sem dança aqui vai oito presta atenção parou vai volta e foi posição do ET vai vai mais um pouco sim vai mas a gente é coxa vai vai tá tá acendido ah set parou fica não é gostoso eu gosto vai 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 deixar as coxas duras outra nossa vai queimando vai só mais um pouco dois três o último três olha é de neto agora subiu juntou puxou vai um é uma sequência da outra aqui não vai parar hoje não isso mais um mais um oito vai treta em tudo aperta essa barriga dobra um pouquinho de base isso mantém mantém presta atenção que eu vou mudar o movimento trouxe pra cá puxa um isso vai vai se tirar essa linha daqui ó só aqui porque eu tô com a perna pertinho é um passe vai 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 pra sua mesa dona sebastiana cinco ui parou puxa um a outra vai vai sete prende tudo viu um só pro cheirinho atrás isso só a perna esquerda agora isso só a esquerda só a esquerda puxa atrás atrás isso prende a barriguinha vai cinco traz o pezinho pertinho do outro pé sobe um vai sete força prende a barriga puxa vai vai cinco cinco seis parou abriu fica um vai vai isso vai embaixo vai embaixo abre como mentira relaxa cinco abre mais um oitinho isso prende tudo aperta esse bumbum não parou subiu estica vem comigo vem sobe sobe o braço deixa em cima não sobe sobe esse braço vai pegar outras linhas aqui vai vira o pézinho pra fora sete sete tudo na linha do equilíbrio parou presta atenção abriu subiu prende a barriga estica bem a perna de trás olha a linha da postura uma perna só seu Elias vai 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 atrás ó vai atrás três atenção passou pro lado subiu um sete juntou desceu vai fazer a perna esquerda tá vai força de Tóquio vai força sente a coxa força vai atenção subiu corpo pode dobrar o pezinho se quiser isso segura perna esquerda seu Elias isso vai a outra a outra então vai ficar torta aí solta só de mesa deixa ele descansar estica parou desceu oito um vai olha lá olha lá ui estica força um pensa que vale é fácil né não esse é um pouquinho de balé fitness parou abriu segurou oito a barriga estica meia perna alonga o pescoço vai dói bastante o pé lá embaixo tá força vai sete aí parou junto em cima do dedão E aí, senhoras e senhores, vai Dois, sete, mais um, oito, e um Três, nove, contemos toda nele, tá? Força, parou, desceu, e um Passando a ponta do pé Estou trabalhando esse músculo daqui, ó Como passa, caiu de baixo aqui também Fecha, 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 sobe o braço Olha pra cima Faz o ângulo de peso, aperta esse bumbum, cai lá pra frente Vai Parou, perdeu, subiu Vai Essa aula é igual dança, só para um pouquinho A dança não para não Vai Cinco, seis, parou, desceu, subiu Ai, imagina isso Vai Dentro do bumbum Continua nesse, vai Fica, um Sobe a pontinha do pé pra trabalhar esse músculo Vai Alarga Joga a perna direita lá atrás Subiu Esse eu não quero que passe, ó Deixa o pé inteiro lá, ó Foi Foi Parou Subiu Parou Fica bom Fica bom Fica bom Fica bom Aqui embaixo, ó Chega Fica bom Só mais um pouco Fica bom Fica bem fácil Seis Força Força Aparecemos com o joelho da coxa Parou Solo Longou Isso Brutou Mãozinha no chão Vai Olha aí Vem 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 Isso Aí, dona Ilha, vai. Isso, dona Ilha. Olha pra cima. Olhando pra cima. Mais oito. Olhando pra cima. Não olha pro chão. Vai. Isso, é assim mesmo, dona Sebastiana. Aí. Sete. Parou. Subiu. Respira. As costas. Se olhar pra cima não dá doutura. Eu acometi em você hoje. Oito. Muito bem. Afastou de novo. Vamos pra esquerda. Subiu. Ai, tem que pegar sua chave. Eu já consegui fazer a cópia, Ben. Tá vendo o que eu te falei? Era pra ficar aí, mas tem um outro propósito, infinitamente de saúde, mas vai ficar tudo bem. Seis. Subiu. Opa. Desceu. Vai, vai ficar tudo bom com você lá. Olha. E ainda, você viu? Ah, meu bem. Resolveu um problema já aqui. Dois em um, minha baixaria de bruxa. Vai. E ele é daiana, né? Várias a gente ganhou. Eu ganhei, né? Sim, não. Cinco, seis, oito. Parou. Vai. Um. Dois em dois em quatro. Dois em três Biotis. Vai. Dois em três Biotis. Bora. Ó, tá jogando só aqui em mim, olha. Se é pra vir, é pra suar, não é? Então, bora suar. Vai, tomara. Tô precisando muito. Perna esquerda lá atrás. Segurou. Foi. Um. Dois. Ei, joga lá, olha a frente. Quatro. Não passa o peito da ponta do pé. Só um pedacinho. Um. Um. Força. Força. Cinco. Cinco. Aí, balão doce. Trouxe. Um. Colinha no chão. Dobrou. Arrastou um pouquinho. Olhou pra cima. Vamos subir a perna. Foi. Um. Dois. Um. Um. Cinco. Quatro. Cinco. Olha pra cima. Seis. Oito. Oito. Mais um oito. Vai, empolgo. Respira, sopra, respira, sopra. Vai, 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 vai. Essa boca é muito intensa. Vai, tá acabando. Respira, bola segura. Vai, desce. Um, dois, três. Isso, bom dia. Vamos pro lifting. Vamos tirar a celulite lá de trás da coxa. Mais um oito e um. Sobe, sobe. Bom dia. Sobra, vai. Parou, respira. Já, 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 já. Mais uma. Vamos terminar a coxa. Mão na cintura. E um. Voltou, devagar. E dois. E um. Voltou. E dois. Vamos, acelera. Aia. 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 Sombra, respira. Sete. aqui, oito, respira aqui, é o último desse, tá, aqui ó, dois, voltou, devagar, não faz isso, só encaixa, respira, dois, voltou, dois, voltou, isso, vamos acelerar, dois, um, isso, dona Sebastiana, prende, sol, prende, sol, isso, sete, parou lá embaixo, fica, gente, isso é gostoso, aí, dobra os dedos um pouquinho, espira, junta, pega o colchãozinho, vamos fazer agora a parte do interno da coxa, do bumbum e do abdômen, tá, gente, temos bastante tempo de aula aí, mais 20 minutinhos, para a gente completar essa ginástica, vou deitar lá na frente, basicamente, basicamente, ficar bem aqui, certo, assim, ela que escolheu aí, não tem problema, já que ela quer ficar aí, deixa ela aí, bonitinha, pois eu aumento a câmera, pronto, muito bem, ó, pode deitar, vamos começar com a parte interna da coxa agora, hein, segura assim, ó, mão na cabeça, ó, subiu, abriu, subiu, abriu, ó, subiu, desceu, abriu, gente, desceu, abriu o joelho, isso, vamos, Isis, vem, faz igual o tio, vai, tem que ir mais, lá pra não fazer o charme, pra não fazer o charme, vai, Isis, faz igual o tio, Isso, parou, mão no chão, cabeça, foi Isso, vai Flexiona esse pezinho, tá? Não deixa mole, não Vai, vai Isso Mais um ponto e um, dois, três, quatro Isso, seis Continua, um, dois, quatro Seis, sete, afastou, ficou um Outro pro perno da tocha, deixa o pezinho durinho, deixa ele amolecer não, vai Nada de on-on aqui, vai Vai, força, força Tá bem hard, hard, hard Força e um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Aí, relaxou, subiu Fica, fica Vai, relaxou aqui É, relaxou aqui É um grudado no outro Sete, oito Vem, sobe Sobe Deita tudo, seu Elias Deita as costas no chão Isso, relaxa bem o braço Um, dois Mantém Sobe a pontinha do pé E sobe junto o joelho E vem Tira o calcanhar do chão Quer dizer, não é a ponta O calcanhar Vai Isso Vem Força, força Isso Agora sim, sobe a ponta do pé Mantém lá em cima Dois Três Quatro Vai pegar o músculo do lado da perna, da tíbia e do bumbum Força Vai, tá queimando É agora que começa a pegar mesmo Vai, deixa queimar Vem, aguenta um pouquinho Vai Vai, eu vou parar já Força Tá acabando Vamos queimar o quadril Vamos queimar Cinco Ui, parou Subiu Um Dois Três 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 Continua 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 Vamos chegar mais pertinho Isso 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 Força Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Força Um Sobe Sobe Mão na cabeça Sobe Perde Seis Pro Algo O O Solo Sobe Espira Sobe Espira Atenção, mais em trás, estica a perna Marou, pós um Vai, vai Descura o pedinho Isso, vem comigo Vem, vem, isso Cruzando, ó Sete, maravilhoso, vem Ainda essa barriga Vai Parou, sobe e o vinha Um, dois Assopra, espira Assopra Aperta o chão Empurra o chão com as mãos Força E cola, um Força Pega a barriga Atenção, vem no chão Põe o chão de novo e vem Um Um Relaxa o outro Só mais um pouco, vem Vai, vai Empurra Força Tira Tira o papaiá do chão Junto Tira o papaiá do chão Fica aqui, ó Vai, vai Força Vamos fortalecer esse corpo Tito Tira o papaiá do chão Força Olha o Thor Vai Joga o braço lá atrás Vai Vou Descansa Nossa, a gola está queimando esse troço Aí! Foi! Vai! Vai! Descansou! Vai! 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 E eu me enganando! Mas a gente é um exercício descanso! Foi! 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 Vai! Vai lá! Vai! 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 Vou olhar pra barriga! Vai! 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 Tres! Cinco! Seis! Sul meu pé, na mão na boca! Foi! Vai! 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 De 4, na fátima. 1... Olha pra cima! Passe um pouquinho do seu limite! 1... 3... 2... Vai! 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 5, 6, e parou, abriu, braço, presta atenção no movimento da perna, foi, voltou, foi, voltou, só que é o seguinte, apertando o chão, tá, vamos lá, foi, e assopra, respira, sobra, isso, sobra, respira, sobra, isso, isso, puxa, puxa, sobra, agora eu vou chutar, 1, 2, isso, vai, vai, 4, 7, 8, vou chutar reto, puxa, sobra, respira, sobra, ponta de pé, sobra, respira, isso, veio esticada, foi, foi, alternado, sobra, respira, isso, bonitinho, 5, parou, subiu, 1, vai, vai, isso, vem, vem, um sugerindo o outro, com um tonozeninho o outro, chica, bando de pé, só, 5, puxou a mãozinha 1, 1, 10 Volta só um pouquinho a perna E sopra, estima, só Cuidado pro bicho, sempre os outros Vamos, vamos Se tira. Muito bem. Bairro de barriga pra baixo. Ok. Sobra aqui a barra, tá? Assim, assim, ó. Bate aqui, ó. Tá? Ó. Vai. Só oito primeiro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Olhando pra frente um pouquinho. Seis. Sete. Oito. Mantenha lá em cima. Dois. Um. E isso, assim mesmo. Três. Cinco. Ultimo oito, um. Relaxou. Joga pro lado. De ouro. De ouro. Na vibração. Engraçado. Três. 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 Subiu. Bom dia, Leilinha. Vai ao outro lado, tá? Dois. E um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Voltei lá. Um. Estico dois braços. Estico dois. Estico dois. Tem uma três esticado. Vai. Estico o braço. Aí, o problema é esticar o braço. Aí, relaxa. Maravilhoso. Opa, relaxa pra cá. Muito bem. Olha só. Joga o braço lá. Ó, desculpa um pouquinho de lado, tá? Joga outra perna lá pra trás. Ó. Tá? Posicionou? Foi. Isso. Isso. Força. Força. Mantém. Isso mesmo. Mais um. Três. Cinco. Seis. Parou. Relaxou. É o último, tá? Respira. Trocou de lado. Ó. Joga a mão direita mais na frente. Deixa a esquerda onde tá. Joga a perninha meio pro lado. Espera. Olha, essa posição de coreografia já pra começar. Pá, pá. Olha, eu joguei story em tudo. Vai. Um. Puxa, vida. Flexiona o pé. Fica mais leve. Pode ir. Não, não vai pegar, não. Pode ir. Vai. Isso. Força. Força. Cinco. Cinco. Parou. Vixe, Maria. Eu já desisti. Eu já desisti. Já desistimos. Já desisti. Tá ótimo. Olha, vou fazer alongamento no silêncio, tá? Estica. Deu uma moleza na perna. Deu uma moleza na perna. Tô mais pesada na perna. Relaxa. Vai. Flexiona. O pezinho. Põe a mãozinha lá na frente, assim, ó. Tenta esticar bem o joelhinho. Respira, olha pra cima. Assopra. Assopra. Isso, de novo. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Pega a mão direita, com o pezinho esquerdo. Sobe a mão esquerda lá pra trás. Ah, a mão direita. Olha lá. Isso. Oi. Aleluia. Vira a mãozinha, assim, ó. Abre os dedos. Olha lá na mão. É bonito. É bonito demais. Aí. Trocou a mesma coisa, ó. Segurou. Abriu. Vira a mãozinha. Isso, olha lá. Eu não sei porque ele adora. Isso. Pega com a mão direita no pé esquerdo. Esquerda no pé direito. É, eu sei. Isso, assim mesmo. Olha lá pra mão que tá lá atrás. Aí, bonitinho. Aí, volta. Respira. Cabeça lá embaixo, ó. De novo, respira. Foi lá. De novo, vai. Isso, e volta. Só mais uma. Muito bom. Olha só. Cruza a perna aqui na coxa. Puxa o máximo que vocês conseguirem o pezinho aqui, ó. Bem pertinho aqui. Quase encostado na barriga de preferência, tá? É pra cima. Isso. Contrário, esse é mais difícil. Contrário, seu Elias, ó. Põe em cima da coxa o pezinho. Vai lá na frente. Não, acho que esse daí vai machucar o joelho, eu acho, dele. Não, sabe o que é que acontece? Isso. De levinho. Ó, essa mãozinha aqui, ó. Empurra. Aí. Isso, dói. Aí. Empurra o joelho pra baixo lá. Isso, Cris. É isso aí. Vamos nos torturar um pouquinho. Ai, que belezinha. Ele vai sentir aqui, ó. Toda essa região aqui. Puxa agora para vocês. Vai alongar aqui, ó. Aí. Abraça assim. Isso, vai. Respira. Ai, eu nem vou. Vai sentir puxar o bumbum. Olha os outros. Isso. De novo. Olha aí de qualquer lado que fazia. Aí, ó. Agora mesmo a perna passa lá pra trás. Agora sim. Deita lá atrás. Segura, relaxa um pouquinho. Respira. Sol, sol e uma cervejinha, um queijo aqui do lado. Olha aquela alimentação. Maravilhosa. Pode ser qualquer uma que é diurético. Vai. Troca de lado. Puxou. Trouxe pra cá. Isso. Bem lá dentro. É a outra, já ou não? A outra, a outra. Mantém. Ai, isso aqui dói um pouco. É bom instalado, tá? Vai lá. Vai. Segura. Tá ótimo. Isso. Tá ótimo. Isso, agora segura com a outra. Isso. Empurra. Aí. Isso. E aí? As duas? Jesus Cristo, hein? Puxou. Olha, ele busquei em cima. Puxou. Ah, isso. Isso, olha que bonitinha. Puxa pra prolongar o bumbum. Ai, que perninha que leva a gente pra todo canto. Isso. As pernas levam a gente pra todo canto. Tem que conservar ela. É. Isso, Isis. Isso. Levanta agora. Isso. Ela tá no pilates e jogando. Puxou. Puxou. Vira. Vamos lá atrás. Como a gente fez muito exercício pra perna, tem que alongar. É a parte mais chata da aula, mas essa é a parte que quando você estica o músculo... Deixa eu dar um exemplo. Imagina quando tem um pano todo molhado, que vocês esticam e torcem ele, não sai toda aquela água. É a mesma coisa. O ácido, volta aqui, o ácido lático, ele entra, abre assim. Quando você sente aquela dor que tá queimando, é o ácido. Quando vocês esticam o músculo desse jeito, o ácido é como se ele soltasse e andasse pelo músculo inteiro. Por isso que é legal essa aula, porque queima. Isso. E o alongamento que ajuda nisso. Vai lá na frente. Estica o máximo que der. Respira. O negócio arde. Isso, arde mesmo. A ovelha todinha. Arde, arde. Aí, as costas também puxa. Estica bem o joelho. Sente. Ó, vocês melhoraram vocês dois. Olha só. Força mesmo esse negócio. Agora vai andar pro ladinho assim, ó. Isso. Esse daqui me distendeu um dia. Tá querendo esticar demais. Aí. Troca de lado. Vai, Isis. Faz igual tio aqui. Não quer nem saber. Molinha. Subiu. Eu tô treinando. Respira. Assopra. De novo. Oh, meu dedo sujei. Sopra. Mais uma. Muito bem. Puxa embaixo assim, ó. Fechamos. Continua segurando embaixo. Só um pouquinho afastado da perna, ó. Puxa. Assopra. Pra alongar a coluna. Quando vocês puxarem assim, ó. Puxa a perna pra cima. Pra alongar a coluna mesmo, ó. Respira. Puxa, ó. Inspira assim. Assopra. Respira, sobe. Assopra, desce. Respira uma vez aqui. Assopra. Subiu. E a última, vai. Respira. Assopra. Subiu. Soltou a mãozinha. Juntou. Vira pro lado. Vira pro outro. Isso. Vira a perna pro lado esquerdo. Olha pro lado direito. Ou tanto faz. Isso. Não janta o peito pra cima. E, ó, vira esse bracinho pra fora, ó. Vai alongar o peito, tá vendo, ó. Aí, volta. Troca de lado. Vira tudo. Olha lá. Calma. Tá acabando, Chá. Tá acabando. Você não quer fazer esse? Eu tô sentado também das minhas pernas. Hã? Eu tô sentado no meu colo. Ah, já vai, já vou deixar. Já vai. Já vai liberar. Já vai liberar. Virou. Aqui. Apoie um pezinho, já pra ficar de pé. Apoie o outro pezinho. Vem todo igual. Fica ali. Mão no joelho. Subiu. Segura. Segura assim. Olha pra cima. Olha pra baixo. Olha pra cima. Olha pra baixo. Continua aí. Olha pra cima. Olha pra baixo. Mais um pouquinho. Olha pra cima. Olha pra baixo. Trouxe o tronco, ó. Respirando. Subiu. Desceu. Sobe a mão direita só. Estica. Mais esquerda. E se volta. Trocou a outra. E se volta. Respirou. Fechou a perninha. De novo. Mais duas. E a última. Gente, que gostoso. Muito obrigado, viu? Não precisa usar o ansiolítico. Não precisa de nada disso. Faz ginástica e você fica assim. Olha que beleza. Olha o seu. É isso aí. É isso aí. É que eu tô falando isso. Teve uma aluna que falou assim. Ai, Mário. Eu sou tão ansiosa, tão ansiosa que eu acho que só fumando maconha. Não, querida. Faz ginástica. Cuidado. Cuidado. O... 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 Os nomes, né? É. É. Principalmente a TPM. Meu marido foi convidado. Não, eu tô dizendo. Você viu o que eu fiz. Eu juro por Deus. Eu tenho machucado na mão o teste daqui. Acho que a gente tinha... Acho que eu tinha uns 25 anos. A Yara, a gente foi 26, 27, 27. E a gente tava numa tese tão louca, tão louca, tão louca. E ela tava falando. Quer dizer, eu não sei o que aconteceu naquele dia. E aí, acho que ela ia me dar um tapa na cara, porque ela tava brava. Eu abri o carro. Dá muita tontura, dona Eria? Sério? Ah, dona Erius. Olha, ela fez pra ela tão bonitinha. Agora eu vou comer... Tem que tentar. Deixa eu te perguntar uma coisa. A senhora tem que ir na cama. Na cama não dá tontura, né? Gente, eu posso explicar uma coisa. Peraí, mas... Deixa eu deixar lá uma coisa, gente. Aqui, peraí, só um minutinho. Dona Erius, ela deita no chão, dá muita tontura. E quando deita na cama, não dá. Sabe por quê, gente? É o nível da altura, tá? A minha cama é de essa altura. Isso. Então, o que vai acontecer? Eu sempre fico a cancá sem rio perto. Eu vou fazer uma aula pra você, que não faz abdominal comigo, e vai fazer na cama. A minha mãe vai fazer aula da cama. A dona Terezinha vai fazer aula da cama. Vocês vão ficar na cama comigo, tá? E aí, essa aula toda que a senhora vai fazer na sua cama, é o que eu falei aqui no chão. Aí a senhora faz em casa. E não dá tontura, né? É o nível, gente. Que quando ela... Olha, ganhei. Que bonitinho. Ela fez tudo bonitinho, mas dá muita tontura nela. E é normal essa tontura, em algumas certas faixas etárias. A senhora já testou se tem labirintite? É labirintite? Não. Eu vou mandar um negócio pra senhora, que a dona Neide, que era uma senhora que tinha tontura há 30 anos, ela fez uma técnica. A senhora já fez essa técnica? Que uma pessoa te levar pra cá, levar pra cá, e deita a sua cabeça, faz assim, faz assim. Nunca fez? Pois então, eu vou te mandar. Talvez, sabe o que tá acontecendo? O seu cristal aqui de dentro tá fora do lugar. Por isso a senhora sente tontura quando deita. Tem uma técnica... Ô, meu, eu sempre esqueço o nome dessa técnica, mas eu vou pôr no vídeo essa técnica e vou mandar pra senhora. Que é... Obrigado, amor. É o neurologista que faz... Eu passei meu neurologista. Isso. É a técnica de ergo, técnica... Eu vou mandar pra senhora o seu telefone. A senhora faz isso. Olha, a pessoa pagou 180 reais pra fazer, nunca mais ela teve. Nunca mais ela teve. Tanto que eu dava aula pra... Ela andava segurando assim, essa senhora. Talvez seja isso. Eu vou, não. Olha, eu vou. Eu vou. Não, obrigada. Não, obrigada. A escada amazada, nossa, eu não tô sim. Então, acho que a senhora tem... Se a senhora não tem labirintite, é o cristal que tá fora do lugar. Que com a técnica que é feita na cabeça, fez a foto. Sabe quando eu fui naquela testa de imigrante? Sim. Nossa, tia, não falo. Dá uma sensação estranha, a escada amazada. Aquela escada que vem... É isso. Gente, eu juro que eu vou mandar pra vocês essa técnica pra melhorar o labirinto. Porque é o seguinte... Bom dia! Que é o seguinte, gente. Muita gente acha que tem tontura, que tem labirintite. A gente não tem. Tem uma técnica que é feita nos hospitais, que vai, traz cabeça pra cá, traz cabeça pra lá, vem pra frente, deita, que organiza. Bom dia, senhor Elias. Muito bom. O que você falou agora do vídeo? Não, o senhor faz do jeitinho que o senhor gosta, do jeito que o senhor quiser. O importante é que o senhor tá se sentindo bem. Esse é o foco. O senhor tem um monte de aluno que faz aula com o senhor aí, pelo vídeo, viu? Tá aqui ele, ó. Opa! Tá aqui ele. Muito obrigado. É? É a gente que agradece, Elias. Se eu motivar... Ah, deixa eu falar uma coisa, gente. Esses dias me perguntaram, falaram pra mim, ah, mas essa ginástica é só de mulher. Aonde que ginástica é só de mulher, gente? Não é, tá? Músculo, homem e mulher tem. Exercício, homem e mulher tem que fazer. Comer comida, homem e mulher tem que comer. Não é, gente? Então, ginástica é pra todo mundo, não é só pra mulheres, é pra homens. Se entrega de corpo e alma. Isso, se entrega de corpo e alma, é isso mesmo. Porque, gente, só a ginástica vai melhorar a dor, vai melhorar o humor, vai melhorar um monte de coisa. Eu tive problema de remédio, tomando remédio cada vez mais, não resolveu. Tá vendo? O remédio normalmente... Eu vou ligar lá pra ela. E tudo isso aí. Tá vendo? Tá vendo? A vida, pra nós, aquilo que te falta. Hoje bem, hoje. Hoje à tarde não, só amanhã. Só amanhã. Tudo que falem é besteira. Exatamente, tudo que ele tá dizendo, que toma medicamento demais, hoje não precisa tomar tanto. A maioria das coisas que manda a gente tomar é um monte de besteira. Agora não, você sabe o que os médicos estão fazendo? Eles estão mandando fazer ginástica mesmo. Eu adorei, foi uma aluna minha que falou assim, Mário, eu fui lá no médico, o médico falou, você já começou a fazer ginástica? Não, não comecei. Então, quando a senhora começar a fazer, a senhora, se precisar, volta aqui. Legal. Então, o que que aconteceu? Foi uma senhora que começou ontem à tarde. Então, gente, tchau, obrigado, Cleozinha. Tchau. Não tem essa. Você tem que fazer exercício e se sentir bem. Vou falar sobre essa técnica, vou buscar essa técnica que eu me esqueci, vou ligar lá pra ela de novo perguntar, colocar o link pra vocês procurarem, se tem tontura, gente. Se tem labirintite, pode ser que não seja. Pode ser que seja outra coisa. Coloca, por favor, vou mandar pro meu amigo. Eu vou colocar, eu vou colocar, me esqueci, Leila, eu tô devendo isso faz tempo já. Bom, imagina. Tchau, querido, obrigado. Vai com dor. Amanhã estamos aí. Então, gente, é isso. Eu vou passar essas técnicas, eu tinha uma outra coisa. Ô, Enzo, Enzo, por favor, Enzo, faz aula com a gente, tá? Beijo pro Miguelzinho, filho da Márcia e do Hamilton. Hamilton, ó, tô feliz que você começou a fazer aula. Feliz mesmo, meus parabéns. Mas hoje eu estou falando especificamente para o Enzo. Enzo, por favor, você vai se sentir bem fazendo aula. E outra, você vai se sentir diferente de tudo que é criança. Porque você vai estar mais forte, mais ágil, mais alongado, tá? Muito mais resistente. Faz isso, ó. Se você acha que você não tá conseguindo fazer porque tá todo mundo olhando, tá fazendo errado, faz sozinho. Tá? Mas não existe coisa errada. Existe só se movimentar. Vocês veem o seu Elias, ele faz de jeitinho dele. Tá bom, gente? um beijo pra vocês, um bom dia. Muito obrigado pela aula de hoje e por todas as inscrições que vocês estão fazendo, viu? De verdade mesmo. Fui!